Bem, pessoal, o Rio de Janeiro anunciou queda, metade do número de casos de dengue no estado, né? Que é um cenário muito bom. Eu fiz um vídeo semana passada pra vocês que o município do Rio de Janeiro tinha falado que acabou essa fase de emergência sanitária do caso da dengue. E aí muita gente até me falou, Júlio, isso não é precipitado? Tô vendo tanta gente pegando dengue, né? Mas parece que foi a medida certa do município, porque essa semana o estado já anuncia que houve metade, uma queda pela metade do número de casos de dengue, o que é um cenário muito positivo. Você pensar de uma semana pra outra, reduziu metade, então a tendência forte de queda de casos de dengue. Como eu falei pra vocês, a dengue tem relação com chuvas, né? Então o estado tinha essa informação junto com o município. O estado, por ser maior, ser mais plural, ele não decretou o fim dessa emergência. O município já decretou e a gente vê uma queda, uma queda consistente. O que é o problema da dengue? É uma doença sazional, que tem a questão sanitária envolvida, a falta de saneamento básico, lugares que acumulam água e a chuva. Então a gente teve a catástrofe de ter chovido muito numa condição sanitária que continua ruim no Brasil. E a gente teve o recorde número de casos, mas o aspecto bom que é uma doença sazional que a gente conhece. Então passou esse caos que a gente tá vivendo agora, a gente deve viver um período de calmaria. Com o cenário bom da vacina, mas com o cenário péssimo, que é pra quase ninguém. É uma vacina quase virtual, porque eu não conheço ninguém, aqui nos comentários quase ninguém tomou. Toda vez que eu faço a enquete, quem tomou vacina de dengue? Quase ninguém tomou. É uma vacina cara no sistema privado, no público tá dando pra um grupo muito seleto, de adolescentes, né? Que não tá aceitando também tomar vacina, então não teve impacto. Eu espero que o governo consiga comprar, eu sei que é uma vacina cara, chegou agora. Então o governo fez um esforço pra tentar comprar, mas comprou muito pouco, por isso não teve quase impacto nenhum. Mas espero que pro próximo surto, porque pra isso já não vai ter jeito, né? A gente tem uma população muito mais vacinada. Consiga baratear, faça tecnologia própria, como a Fiocruz tá trabalhando, pra vacinar toda a população. Porque por mais que seja uma doença que não tem uma letalidade tão alta, tá ali da ordem de 0.07, então é baixa a letalidade. Se eu comparar com o Covid, que é 0.4, né? Muito mais alta. A gente ainda vê uma falta de solução. E a solução que seria muito boa, questão de saneamento, que eu sei que é muito mais difícil, mas é necessário. E a questão da vacinação. Se a vacina já tá aí, já tá disponível, né? O Brasil é o país que mais sofre, ou fazer uma tecnologia própria, ou negociar com essas farmacêuticas. Porque não pode ser com um grupo tão seleto. Tem que ser pra toda a população. Porque 3 milhões de pessoas pegando dengue, que a gente sabe, né? Deve ter muito mais gente aí que a gente não sabe com dengue. É um problema que se a gente não resolver, daqui a pouco, final de ano, a gente começa a ver outro surto. Como a gente sempre vê. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.